Olá caros amigos do youtube você está no canal frutos do cerrado e plantas medicinais e nesta edição meus amigos estaremos apresentando para vocês a manga na diferença pessoal dessa variedade de manga que que nós catalogamos como como nandok vermelha a diferença dela para a manga queite anã é esse biquinho aqui pessoal que é diferente a sua formação né você pode olhar todos os exemplares terão biquinho assim mais puxado para o fundo nesse formato aí você pode comparar aí nossos vídeos mas se você olhar aqui o formato em si que quando o exemplar está maduro é muito semelhante né a diferença que a manga queite anã ela é mais avermelhada e achatado já essa aqui ela começa a ficar um pouquinho arredondada quando madura mas quando está verde pessoal ela fica roxinha e bem mais alongada né então por isso que catalogamos aqui na nossa região como a manga nandok vermelha eu vou abrir o nosso exemplar pessoal ela possui a massa bem amarelinha e o cheiro lembra o cheiro da manga palmer vamos provar e dizer o sabor o sabor pessoal é um sabor espetacular pensa numa manga boa pessoal essa manga aqui o cheiro dela pessoal é bem fraquinho né é também lembra o cheiro da manga palmer e o sabor também é o sabor da manga palmer pessoal não é uma manga azeda não é doce demais pessoal é o mesmo sabor bem parecido com a manga palmer pessoal não é nada feupudo pessoal com uma manga queite anã né é um grande diferencial dessa aqui para queite anã porque a queite anã é mais feupuda bem bem mais feupuda pessoal essa aqui é considerada como uma manga que não é feupuda dentro de uma massa bem macia bem cremosa pessoal então pessoal se vocês gostaram desse vídeo de seu like se inscreva no nosso canal deixamos aqui para vocês aqui a manga nandok vermelha pessoal lembrando aí que manga é rica pessoal também manga é rica em ácido benzozoico acredito que é esse que o nome vou deixar aí pessoal nos hashtag aí da no título do início do vídeo para vocês lembrando aí que o ácido benzozoico ele é ótimo aí para a saúde da pele fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí